Música Alô, acadêmicos do Grande Vale! É hora da virada! Há acadêmicos do Grande Vale que a caçula entre as agremiações para o seu segundo desfile em 2014. Veterano no Carnaval de Joaçaba, o carnavalesco Jorge Zamoner e os demais membros da escola convidarão o público para uma grande viagem. Jorge, conte um pouco mais sobre esse enredo Academia Passaporte Brasil. Academia Passaporte Brasil é um enredo escrito pelo nosso amigo João Paulo Dantas, já falecido e fundador da escola. E conta a história de um homem que resolve viajar pelos continentes para conhecer o mundo. E descobre que o Brasil é o melhor lugar para se viver. E nessa história, a acadêmicos vai viajar e vai surpreender na avenida com o Grande Carnaval. História da humanidade, cores e tradições. Elementos que vão desfilar em seis carros e doze alas, saindo do reino da fantasia para chegar na magia do carnaval. Pelo regulamento do carnaval, este será mais um ano de apresentação. Mas a escola tem a chance de mostrar que veio para ficar e concorrer ao título em 2015. Jorge, no ano passado o público gostou do que viu. E para esse ano, alguma surpresa? A escola como está nascendo sempre é uma grande surpresa. A gente trabalha muito, ainda com pouca estrutura. E eu acredito que o grupo, a comunidade que vai assistir o carnaval vai se surpreender de qualquer forma. Porque a gente está trabalhando muito e pretendo fazer novamente um grande espetáculo. Cada fantasia, cada detalhe está sendo produzido com carinho pelos integrantes que toparam o desafio de trazer a escola novamente para a avenida. O clima na Vermelho e Branco é de cooperação. Falta pouco tempo, mas o suficiente para deixar tudo caprichado para mais um espetáculo na Passarela do Samba.